nós temos aqui um esquema de ligação que é de um sensor de presença de embutir nós vamos estar utilizando esse diagrama, esse esqueminha de ligação para mostrar para vocês como é feita a ligação desse sensor de embutir aqui então se você tem um banheiro aí ou um quarto ou um corredor e você não quer estar utilizando um interruptor para estacionar sua lâmpada você tem essa opção de estar utilizando esse sensor de presença de embutir para estacionar sua lâmpada em automático então percebe que nós temos aqui a nossa fase, fio vermelho e o nosso neutro, fio azul sendo os fios da rede que vai estar alimentando o nosso sensor de presença e está alimentando aqui nossa lâmpada também aqui nós temos a nossa lâmpada, temos aqui os fios, os bornes de ligação do nosso sensor de presença de embutir sendo o fio vermelho onde nós vamos estar ligando nossa fase, fio azul onde nós vamos estar ligando nosso neutro e o fio preto aqui onde nós vamos estar saindo, retornando com esse retorno da fase mandando aqui para a nossa lâmpada, alimentando nossa lâmpada aí então esse sensor de presença aqui, vocês tem a opção de estar alimentando ele tanto em 127 volts como em 220 volts aí vamos seguir esse esquema de ligação aqui, vamos supor que nós vamos estar alimentando o nosso sensor de presença e a nossa lâmpada na tensão de 127 volts então o nosso neutro, fio azul, percebe que nós mandamos direto para a nossa lâmpada esse mesmo fio neutro azul, nós alimentamos aqui nosso sensor de presença de embutir a fase, nós saímos com essa fase do nosso circuito de iluminação então essa fase ela entra aqui no borne, no fio vermelho do nosso sensor de presença de embutir e nós saímos aqui com o retorno, fio preto do nosso sensor de presença nós saímos com esse fio preto, retorno, alimentando nossa lâmpada aí então percebe que é uma ligação bastante simples um esquema aí de ligação bastante simples que a gente está compartilhando com vocês como efetuar a ligação desse sensor de presença de embutir aí para você estar alimentando o mesmo sensor de presença e a sua lâmpada na tensão de 220 volts basta você inverter, se você tem uma fase e fase basta você inverter, está ligando a outra fase aqui no lugar do neutro e você vai estar alimentando aqui o seu sensor de presença e sua lâmpada aí na tensão de 220 volts foi um vídeo rápido aí, mas eu espero ter ajudado vocês curta, compartilhe, deixe seu like para você ainda que não vai inscrito se inscreva aí também no canal que posso estar incentivando a gente a trazer mais vídeos como esse aqui para vocês aí e aí Amém.